Onde está a felicidade? Antes de mais nada, é importante você saber que ninguém é feliz o tempo todo. Mesmo porque, se isso fosse possível, não seria felicidade, nem saberíamos o que é a felicidade. Seria apenas algo normal e constante, sem toda a carga energética positiva que experimentamos toda vez que nos sentimos felizes. Sim, o que estou afirmando aqui é que para existir a felicidade, é preciso que passemos por momentos de tristeza. A tristeza e a felicidade são polos opostos de uma mesma linha, são duas metades de uma mesma coisa. O fato de ora estarmos felizes e ora estarmos tristes é o que traz equilíbrio para as nossas vidas. Contudo, podemos sim ter muito mais momentos felizes do que momentos tristes. Afinal, para haver este equilíbrio, não é preciso que felicidade e tristeza sejam iguais em quantidade. Os momentos de tristeza surgem para nos ensinar algo e nos fazer lembrar de valorizarmos os momentos felizes e não nos afastarmos da nossa essência durante a euforia. Muitas acham que ser feliz dá trabalho e é para poucas. Tem ainda aquelas que acreditam que não nasceram para serem felizes. Leia do engano. Todos nós estamos aqui para sermos verdadeiramente felizes. Por isso, listarei sete hábitos que te ajudarão a fazer da felicidade algo frequente em sua vida. Hábito 1 Aceite e reconheça as coisas pelas quais você deve ser grata. Elimine as reclamações do seu dia e substitua-as por gratidão. Toda vez que for reclamar de algo, pense bem e avalie se não tem coisas pelas quais você deve ser grata. Sempre que for enumerar as suas perdas e problemas, respire fundo, agradeça e comece enumerando as bênçãos que você tem em sua vida. Hábito 2 Sorria mais vezes Não mantenha uma expressão fechada. Relaxe seu rosto. Suavize seu semblante. Ao invés de assistir apenas o noticiário, assista filmes de comédia, vídeos de stand-up, dê boas gargalhadas. Sorria e permita que este sorriso venha do seu coração. Permita que seja um sorriso sincero. Hábito 3 Organize o seu tempo, as suas tarefas e obrigações diárias. Assim, você poderá dedicar algumas horas do seu dia para fazer o que te faz feliz, o que você gosta de verdade. Seja sentar e assistir ao seu filme preferido após um longo e exaustivo dia, seja passear no parque com seu cãozinho, enfim, seja o que for que você gosta de fazer. Apenas reserve um tempo para essa atividade. Deixe espaço em sua rotina para suas paixões, para os seus hobbies e, principalmente, para viver momentos divertidos com as pessoas que te fazem feliz e que te lembram do que realmente vale a pena na vida. Hábito 4 Procure estar sempre em contato com as pessoas que te fazem feliz e que elevam a sua vibração. Esteja em contato com as pessoas que são positivas, alto astral e importantes para você. Se você perceber que algumas pessoas do seu convívio te fazem infeliz, afaste-se delas. Se não for possível afastar, devido ao trabalho ou ao grau de parentesco, evite-as. Sem briga, sem estresse, apenas as evite delicadamente. Esteja, sempre que possível, na companhia de pessoas sorridentes, alegres e de bem com a vida. Hábito 5 Faça trabalhos voluntários Sempre que ajudamos outras pessoas, somos tomados por um estado de euforia. Afinal, é quase que impossível não nos sentirmos felizes ao proporcionarmos felicidade a outros. Hábito 6 Desfrute da simplicidade São os momentos simples que desfrutamos que nos fazem feliz. Quando paramos de complicar, começamos a sorrir, porque são nestes momentos que percebemos a felicidade. Percebemos que a felicidade não depende do ter, e sim do ser. Afinal, a felicidade não está nas coisas, nos objetos, no mundo exterior. Ela está dentro de cada um de nós, bem ao nosso alcance. Hábito 7 Não lute para controlar aquilo que não está ao seu controle. Algumas coisas estão sob seu controle, e outras simplesmente não estão. Só depois que você aprender a distinguir entre o que pode e o que não pode controlar, é que você desfrutará da verdadeira felicidade. Você controla as suas opiniões, os seus desejos, os seus sonhos, as suas escolhas, as suas ações. Tudo isso se trata da sua natureza, da sua vida interior. Por isso que você tem controle sobre todas essas coisas. Agora, as opiniões, desejos, escolhas e ações dos outros, não dependem de você, porque não é sobre você, e sim sobre eles, e não está sob o seu controle. Querer controlar o que você não pode, só resulta em aflição, angústia, ansiedade e infelicidade. Portanto, a partir de agora, avalie se o que te afringe está sob o seu controle ou não. Se estiver, ótimo, faça as mudanças necessárias para você se sentir melhor. Se não estiver, deixe ir, desconecte-se e seja feliz. Lembre-se sempre que a sua felicidade depende de três coisas que estarão sempre sob o seu poder. São elas, a sua vontade, as suas ideias em relação ao que lhe acontece, o uso que você faz dessas suas ideias. Porque, como já foi dito, a verdadeira felicidade sempre será independente de condições externas. Ela só pode ser encontrada internamente. E, para finalizar, cito Marta Medeiros. Faça o que for necessário para ser feliz. Mas, não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora, por não perceber sua simplicidade. E, para finalizar, cito Marta Medeiros. Faça o dinheiro brasileiro de겠지만.